As plantas usadas como pastagens para o gado são chamadas de forrageiras. Um exemplo é o azevem, uma espécie que apresenta alta produção e qualidade de forragem. Confira! Algumas espécies de plantas podem ser usadas como pastagens para o gado. Essas plantas são chamadas de forrageiras. Um exemplo é o azevem, uma espécie que apresenta alta produção e qualidade de forragem. Pode ser manejada para permitir a ressemeadura natural, ou seja, a produção e queda das sementes na terra, fazendo com que não seja necessário semear todos os anos. É uma espécie forrageira de inverno muito utilizada em regiões temperadas, que resiste ao pastejo e a excessos de umidade, suportando altas lotações. No sul do Brasil, a espécie se adaptou muito bem e possui um bom potencial de produção de massa de forragem. O azevem pode ser utilizado para a alimentação de todos os animais, toda a pecuária. Ele é muito utilizado como cobertura para plantio direto depois nas safras de verão. Ele tem uma capacidade muito grande de ressemeadura natural, então ele consegue muitas vezes, depois de implantada a área, ele germinar naturalmente após o ciclo de verão. A qualidade do azevem é indiscutível. O azevem é uma das forrageiras que tem melhores índices de proteína, de fibra. Isso faz com que ele seja a principal forrageira de inverno. A semeadura dessa forrageira deve ser realizada no outono, no período de março a maio. É recomendado que o produtor utilize de 20 a 30 quilos de semente por hectare. E a semente não deve ficar a uma profundidade maior que um centímetro. Quando a gente vai introduzir uma pastagem nova, a gente normalmente espera, porque o risco climático muitas vezes é maior do que o provável benefício que possa trazer a cultura para uma semeadura mais do cedo. E esse período a gente pode prolongar ele até junho, julho, que seria possível, seria viável semear o azevem. No entanto, quanto mais tardio for a semeadura, menos cortes, menos pastejos a gente vai ter. Então a gente não vai conseguir obter a produtividade que se espera, o potencial que o azevem tem de produção. Então o ideal sempre é a gente trabalhar ou na forma da semeadura natural, e com isso a gente pode ter uma pastagem muito cedo, a partir do final de março já em condições de pastejo, ou se não, introduzindo essas áreas novas a partir de abril, para que a gente possa aí no finalzinho de maio, início de junho, já ofertar o pasto para os nossos animais. As pastagens que são cultivadas com azevem formam um dos cardápios mais nutritivos para o gado. É uma gramínea anual que serve de alimento para os animais durante o inverno e início da primavera. Em pastagens extensivas, garante um ganho de peso acima da média. O azevem é uma espécie forrageira que é uma das mais utilizadas na região sul do Brasil. Junto com a aveia, a gente pode dizer que são as principais espécies de inverno que são plantadas aqui na região sul, são extremamente importantes na alimentação do gado no período de inverno. Em 2017, foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento de Azevem da Embrapa, juntamente com a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Sul Pasto, Associação Sul Brasileira para o Fomento e a Pesquisa de Forrageiras, e a UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, a cultivar BRS Integração, que apresenta ciclo produtivo precoce, permitindo a colheita de sementes ou ressemeadura natural, e a integração com culturas anuais de estação quente. A cultivar de azevem BRS Integração, ela foi obtida pelo Programa de Melhoramento de Azevem da Embrapa, e ela é um material voltado, em grande parte, para as pessoas que trabalham com integração lavoura-pecuária. A BRS Integração pode ter o final do ciclo em meados de outubro, dependendo do número de desfolhas podendo ser estendido até o início de dezembro. É uma cultivar que possui porte ereto, facilitando a colheita mecânica de forragem. Também possui diversas características, como capacidade de rebrote e um ciclo mais curto que as outras cultivares disponíveis no mercado. E ela é uma cultivar muito produtiva. Ela produz em torno de 5% a mais de matéria seca de forragem do que a nossa cultivada anterior, que é o BRS Ponteio. E nós temos avaliado ela em comparação com todos os materiais disponíveis de azevei no Brasil, e ela está sempre entre as melhores colocadas. Ou seja, ela está sempre entre as mais produtivas. A BRS Integração ainda possui uma boa adaptação ao pastejo e também à produção de forragem conservada, como, por exemplo, na forma de silagem pré-secada. Além disso, essa cultivar possui alta produtividade de sementes e uma excelente adaptação e sanidade, ajudando o produtor a ter bons resultados. Então, realmente comprova que o azevem é super importante, ele é fundamental para um bom sistema produtivo e, principalmente, para um bom planejamento forrageiro. Embrapa, ao longo da sua história, já lançou duas cultivares que estão no mercado hoje, que é o BRS Ponteio, um azevem de ciclo mais longo, e depois, mais recentemente, o BRS Integração, que, embora ele seja um azevem de ciclo curto, direcionado para quem trabalha com integração na alvoro-pecuária, ele possui uma produtividade excepcional e uma qualidade formidável. Nós temos trabalhos feitos hoje em parceria com a Fundação ABC, com outras universidades, que buscam avaliar o potencial desses materiais, onde nós conseguimos observar que a integração, ele obteve os melhores índices. Inclusive, nós deveremos, proximamente, realizar um evento, uma live, para divulgar esses resultados. Nosso objetivo, então, é mostrar o potencial dos materiais.